Tá perdida na rua, tá sem carona pra ir embora Olha a sua postura, me ligando chorando essa hora Cadê suas amigas? E aquele contato da foto Cê jogou na minha cara, que já tinha mudado seu foco E olha aí, parece que eu sirvo pra você agora Bem mais do que servia quando jogou fora Não pensou duas vezes antes de terminar comigo Além de namorado, perdeu seu melhor amigo Vai ficar na rua, vagando, procurando meu endereço Me ligou dez vezes, olha o desespero, atrás do meu beijo Essa voz de choro não me engana É o atalho pra vir pra minha cama se recuperar Vai ficar na rua, vagando, procurando meu endereço Me ligou dez vezes, olha o desespero, atrás do meu beijo Essa voz de choro não me engana É o atalho pra vir pra minha cama se recuperar Se bater na minha porta e entrar, cê vai ter que ficar E olha aí, parece que eu sirvo pra você agora Bem mais do que servia quando jogou fora Não pensou duas vezes antes de terminar comigo Além de namorado, perdeu seu melhor amigo Vai ficar na rua, vagando, procurando meu endereço Me ligou dez vezes, olha o desespero, atrás do meu beijo Essa voz de choro não me engana É o atalho pra vir pra minha cama se recuperar Vai ficar na rua, vagando, procurando meu endereço Me ligou dez vezes, olha o desespero, atrás do meu beijo Essa voz de choro não me engana É o atalho pra vir pra minha cama se recuperar Se bater na minha porta e entrar, cê vai ter que ficar Se bater na minha porta e entrar, cê vai ter que ficar